É isso aí galera, mais uma vez, equipe de decoração artística, então... Pinoce, em Aralcádio... Obrigado a todos da equipe de construção, que tinha muitas empresas, obrigado ao nosso engenheiro aí, que tá aí sofrendo também. Obrigado a todos, pessoal da frente da loja, a limpeza, sinceramente, a equipe toda faz a diferença e nós, como vocês, fazemos a diferença em Aralcádio. Obrigado gente, sejam todos bem-vindos ao novo Supermercado Menoski, o segundo maior de Aralcádio, mas o número 1 em atendimento e qualidade. Obrigado gente. Galera do Youtube, do Orkut, Facebook, MSN e do nosso site. Mais uma batalha concretizada, concluída. Nós agradecemos quem está acessando o nosso site aí, isso aqui é uma das nossas esculturas. Olha que coisa mais linda que ficou o nosso Hortifruti. Aqui foi uma ideia minha e do Edson, decoração Hortifruti, festival do melão. É isso aí, inauguração Supermercado Benoski. Os clientes comprando já, organização e informação, pra vocês verem. Agradecemos a todos que estão acessando o nosso site www.decoraçãohortifruti.com.br Todo modular, arrumação, decoração, escrituras, tem a gente da decoração Hortifruti que tem no mercado Benoski, em Aralcádio. É isso aí gente. Ficamos por aqui, agradecemos a todos e fiquem com Deus e até a próxima inauguração. Valeu! E aí gente, obrigado gente, obrigado!